E como é que é a relação com a sua mãe? Minha mãe já faleceu Faleceu? Mas como é que era? Então, mano, isso aí é ruim A gente se caía na porrada Caía na porrada Você falou rapidinho dela É, não, eu nunca tive uma relação boa com a minha mãe, não Mano, na verdade Algumas coisas dentro desse seio familiar Que me acolheu Tem uma tia da minha mãe Chegou pra mim e falou que eu fui roubada Isso aí é uma longa história, teoria que marcar outro podcast Mas eu, nesse seio Nesse seio familiar aí Roubada como? De família, assim? Roubada, ó, fui lá, peguei, trouxe pra cá Fugi, pra nada Mas enfim, no meu seio familiar eu só tive duas coisas ruins Que foi a convivência com a minha mãe Que eu amo muito Que Deus a tenha E ter sido estuprada Pelo meu primo com um amigo dele Aos 11 anos de idade, tá ligado? Só Só Leve, né? E quando a minha tia Que é a mãe desse meu primo Que já faleceu também Deu tela azul de novo 11 anos Caralho Você tinha 11 anos? Eu tinha 11 anos E ele? E ele já tinha, sei lá, uns 30 Não, 20 e pouco Quase 30 Ele e um amigo É E você contou isso também? Eu congelo Eu contei Tempos depois Ainda bem que eu não contei lá na época Porque tempos depois Quando eu contei A pessoa falou assim Ah, mas você deve ter feito alguma coisa Pra isso acontecer É sempre assim, né? Com certeza Com 11 anos Eu devo ter feito alguma coisa Eu era agarrada no meu primo Porque eu era apaixonada por ele Tá ligado? A gente brincava Jogava videogame Me fazer uma porrada De coisa assim Tipo E eu era muito molecona Eu não tinha nem menstruado ainda Tinha nem menstruado ainda E o babaca foi lá E fez isso Me chamou Eu tô pensando que a gente ia Ver filme Aí ele Aí me chamou lá Pelo apelido que ele me chamava Aí eu Oi, falando Não sei o que Vamos ver um filme Falei, vamos Vamos ver o filme Minha tia dormindo Aí ele Chegou e falou assim Pô O que que você entende da vida? Primeiro que eu não entendi a pergunta Eu sou zero Eu não entendi Aí eu não entendi Esse é o nome do filme Aí ele já saiu Abaixando as calças, mano Eu travei Eu travei Eu não sei se um dia Alguém de vocês Passou por isso Mano, eu não tive reação Eu não conseguia gritar Eu não conseguia nada Eu só fiquei parada Olhando pro nada Porque ele tava aqui Falando comigo Eu tava falando pra ele Quando ele abaixou as calças Eu não quis olhar Aí eu olhei pro nada Fiquei travada e coisando E tudo que ele foi mandando eu fazer Eu fui fazendo no automático Eu acho que eu não dava uma palavra Quem me salvou Depois de já ter arrombado tudo De cabarrabo E ele tava com um amigo? Tava com um amigo Foi uma dupla penetração Logo de primeira Caralho Caralho É a primeira vez que eu tô falando Sobre isso também Puta que pariu É E assim Eu tava com uma camisola A calcinha Eu nem sei Porque assim Eu só sei que depois O lençol tava todo sujo É impossível A minha tia não ter visto Aquela merda Mas ninguém falou nada E quando eu acordei Do tipo assim Eu falei Pô Eu vou tomar banho Aí eu fui pro banheiro E me lavei Toda ardida Toda ardida Óbvio E eu fiquei assim Eu conto ou não conto Só que tinha um negócio Na minha boca Que eu tinha que cuspir Eu cuspir do lado da cama Que eu falei Eu não consigo engolir Esta merda E Se eu levantar Minha tia vai perguntar Onde que eu vou O que eu vou fazer Enfim Olha Passava tanta coisa na minha cabeça Que eu falei assim Eu não sei se eu vou apanhar Eu não sei se eu vou Porque a impressão que eu tinha Que eu iria apanhar Isso foi na casa da sua tia Na casa deles Na casa deles Com ela lá dentro Sim Ela acordou Foi lá Bateu na porta O que vocês estão fazendo aí Aí eu fiquei parada Com o negócio na boca E ele falou Eu baixei A cabeça Ele falou Não a gente estava vendo filme A gente estava vendo filme Eu só sei que foi muito rápido A minha tia batendo na porta Eles botando a calça Eu fiquei olhando pra baixo E foi Mano Isso também Como eu não pude falar pra ninguém Ninguém ficou sabendo desta merda Eu só fui falar com 20 anos de idade Eu tive que superar sozinha isso Eu não podia carregar isso comigo A vida toda não Mas aí quando eu falei já Com 20 e poucos anos Tal que tinha acontecido A minha mãe falou Isso Pô Ainda bem que você não falou nada Pra sua tia Que ela ia ficar chateada com você Você deve ter feito alguma coisa Aí eu cheguei E falei pra minha tia Minha tia Ah eu não sei Eu não posso falar Porque eu não vi Aí eu contei pra uma outra tia Aí minha tia Filho da puta Mas deixa Mas deixa filha Deus sabe Deus sabe de todas as coisas Não fica com mágoa disso não Já passou Então é bem nessa vibe aí É pesadíssimo Caralho Mas E hoje Ele morreu Ele morreu Ele morreu Ele teve problema Um negócio generalizado Anos depois E ele morreu Eu não fui nem no enterro Nem falei mais com ele Mas assim Gente Eu encarei isso tudo sozinha E eu nunca Eu prometi uma coisa pra mim Nunca vou passar de vítima Eu sempre vou querer sorrir Me alegrar Eu sempre vou tratar disso Como se fosse até uma piada De muito mau gosto Mas Sem piada Gente Gente não vai Não vai me ver chorando Por causa disso A única coisa que já me fez chorar É esse negócio Do que eu falo do negro Que o negro não me reconhece E o branco também não me reconhece E isso eu brinco a beça Com o meu genro Que ele é negro E aí eu falei Mas tem que Aí ele falou Mas minha sogra Pra mim você é negra Você tá satisfeita Eu falei Tô Agora tô Porque eu coloquei trança na cabeça Caíram de pau em cima de mim Você está se apropriando Da cultura negra Mano Eu sou sarará Como é que eu não posso usar trança? Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira Mas fora isso meus amores Vocês sempre vão me ver assim Sorrindo Ou bêbada na internet Nos stories Falando várias coisas E me divertindo Porque a vida A gente tem que passar aqui pra isso Eu vou ficar o que? Com a vida toda Me lamentando Se lamentando, né? E você ainda conviveu com ele Muito tempo ainda, né? Com o seu primo Com o meu primo? Não, não olhava mais na cara dele Era de Belo Horizonte Eu era do Rio Então acabou Acabou tudo Acabou a relação Acabou Eu não queria nem olhar na cara dele Eu pensei que ele morava lá Não, morava não Eu passava férias Às vezes na casa Da minha tia Em Belo Horizonte E passava às vezes Também em Guaratiguetá Engraçado que todos Eu tinha muitos primos A minha família é muito grande Nunca ninguém fez um like comigo Só esse merda Mas Que Deus o tenha Porque nem pro inferno Eu desejo que ele vá, não Ganho mais eu assim E a mãe dele ainda é viva Então O irmão dele Que é um psicopata Esquizofrênico Não deu mais notícia Da minha tia Pra família A gente não sabia até hoje Se ela é viva Ou se ela é morta E foi essa tia Que falou a história De você ter sido roubada? A tia da minha mãe Mas essa eu não posso Falar quem é não Porque ela tá viva ainda hoje Mas vão cair em cima dela Que isso Dá até vazio às vezes, né, Bárbara? Cara, é pesadíssimo, né? Mas, gente Isso é São coisas da vida Não, acontece Infelizmente, né? Acontece bastante Eu, graças a Deus Eu consegui Dar muito bem com isso Em alguns momentos, não Em outros Eu quis me descabelar Já briguei com Deus A gente tem umas DR De vez em quando Tem gente que se mata, né? Tem gente que se mata Tem gente que faz Uma porrada de merda Eu, no máximo Às vezes, quando eu tô Quando eu acontecer alguma coisa Eu chegava com Deus Assim, ou Qual é, cara? Porque eu falo com Deus Assim, que nem pai mesmo Que nem irmão Que nem... Eu não fico assim Não, não, não Eu falo Caraca, Deus, muito obrigada Cara, tu é foda Tu é pica pra caralho Caralho, muito obrigada por isso Ele tirou no bato Ele é muito pica E tudo mais Só que quando eu também Tenho que brigar com ele Tô fazendo toda a minha parte aqui Tô na moral Pô, dá pra tu dar uma ajuda aí? Isso tem até um capítulo No meu livro E eu troco uma ideia Com Deus